Vamos conversar agora com o presidente regional do MDB, Daniel Vilela, que, claro, sempre foi ali um grande companheiro de Iris Rezende. Daniel, muito bom dia, obrigada por atender a nossa ligação nessa manhã triste de terça-feira. Além do seu pai, Maguito Vilela, Iris também era uma referência para você, sem dúvida. Sem dúvida. Bom dia, Manuela, a todos que assistem. E um dia... A gente tinha perdido o sinal com você, Daniel, mas a gente já retomou o sinal, vamos continuar. Peço licença ao telespectador, isso acontece, notícia ao vivo, a gente está chamando o Daniel, e eu acredito também que muita gente deve estar tentando falar com você aí, as pessoas querendo ouvir um pouquinho, de você a respeito da morte do ex-prefeito Iris Rezende, né, Daniel? Bom dia de novo. Bom dia, é porque o telefone está tocando e aí acaba derrubando, me perdoe. É um dia muito triste para todos nós, né? O líder popular e histórico do nosso Estado, nós que tivemos aí o privilégio da convivência com ele, temos que, nesse momento, agradecer a Deus aí por essa oportunidade, né? É um ícone, eu acho que a vida pública, política dele, ela é muito bem definida, até por ele, quando dizia que só se explicava, só tinha explicação na vida espiritual, né? Porque alguém que saiu muito novo de Cristianópolis e em pouco tempo chegou em Goiânia se destacando, se elegendo vereador, deputado estadual, prefeito e depois tendo uma das mais longevas carreiras políticas desse nosso Estado. E não só longeva, mas muito intensa, né? Iris nunca teve nenhum outro tipo de prazer, de hobby, Iris gostava de trabalhar. Isso era sábado, domingo, 24 horas, seja como prefeito, seja como governador, e foi um político transformador do nosso Estado, da nossa cidade de Goiânia, alguém que deixa um legado extraordinário e, lógico, um sentimento aí de que nós gostaríamos de estar ao lado dele por mais tempo, de ter sempre aí os conselhos, as orientações e os ensinamentos dele. Mas nesse momento a gente tem que compreender os desígnios de Deus e eu já disse pela manhã que nada mais define o Iris do que o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Era um homem de uma fé inabalável, né? Nunca deixou de lado os seus princípios cristãos. Então, tudo isso é preciso ser enaltecido desse momento de tristeza para todos nós, mas de reconhecimento que tivemos aí o privilégio da convivência com um homem extremamente especial para o nosso Estado e para o nosso país. Daniel, no começo dessa edição a gente comentou que Goiás perdeu este ano quatro ex-governadores, né? Entre eles agora o ex-prefeito Iris e ex-governadores de Resende. Seu pai também. É claro que a gente lembra toda a história de Iris Resende. é uma comoção muito grande para o público, mas agora conversando com você, você teve duas grandes perdas, então, né? O seu pai no início do ano, infelizmente todo mundo sabe, né? A gente lamenta profundamente até hoje que foi vítima de Covid-19 e agora Iris Resende, que foi também um mentor, né, Daniel, para você, além do seu pai, claro. E ele, MD Bista, tinha paixão pelo partido. Como é que é para você, ali, como presidente regional do partido, lembrar dessa paixão do Iris? A gente vai tentar restabelecer o sinal. Voltou. Lembrar da paixão de Iris Resende pelo partido. Daniel? Então, Manuela, é sem dúvida nenhuma uma manhã muito triste e dolorosa, né? Eu revivi aí, nesses últimos meses, toda essa luta que o Iris teve no hospital, quase o mesmo número de dias que meu pai passou no hospital, né? Então, tudo isso trouxe um impacto pessoal para mim muito grande. E agora, o principal é porque meu pai tinha uma profunda admiração pelo Iris, uma profunda gratidão. acho que nenhum político reconheceu tanto a gratidão, as oportunidades que teve, como o meu pai em relação ao Iris, né? E havia uma reciprocidade também. O Iris sempre reconheceu um amigo leal que ele sempre foi, uma pessoa que sempre esteve ao lado dele, uma pessoa que sempre o defendeu com muita convicção, né? Acho que meu pai, no fundo, tinha ali um... Tinha um... Acho que, no fundo, meu pai tinha um sentimento que sabia que se tratava de uma pessoa extremamente especial, né? Uma pessoa que era um enviado de Deus aqui nesse país, nesse estado, para poder realizar as transformações que ele realizou. Então, para nós é muito difícil esse momento, esse ano, essas perdas. Pessoalmente, para mim, isso é o principal e o pior, mas a gente precisa também ter força aí para seguir e não temos o direito de errar, porque tivemos... Porque tivemos aí os melhores professores, tivemos a figura do Iris, o nosso grande orientador, o nosso grande líder, líder extremamente popular, que nos ensinou aí a forma adequada, correta, decente e competente de se fazer política, né? Daniel, muito obrigada, viu? Nossos sentimentos a você, enfim, né? Todos, né? Os políticos que perdem, como o Daniel disse, não só o ex-prefeito, o ex-governador, mas a referência. Um homem que, sem dúvida alguma, fez muito e com a sua história vai continuar fazendo pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país, sem dúvida alguma. Daniel, muito obrigada, viu? Pela nossa conversa aqui ao vivo. Boa terça-feira para você. Um abraço a todos.